Música Durante a reunião desta quinta-feira na Câmara Municipal de Manhoaçu, houve a votação do pedido de abertura de CP, Comissão Processante. Por 10 votos a 5, este pedido foi rejeitado. Conversamos neste momento com o vereador Jorge Augusto Pereira, popular Jorge de Béria. Ele que foi um dos vereadores que votou contrário à abertura da Comissão Processante e fala sobre o seu posicionamento. Eu achei melhor votar contra a Comissão Processante, porque nós sabemos o desgaste que dá tirar um prefeito, sai prefeito, entra prefeito, prejuízo para o município. Então nós tivemos uma conversa com ele ontem, ele admitiu alguns erros que teve nessa apuração que teve, quero até parabenizar a comissão que apurou esses fatos e prometeu com a gente daqui para frente, pedindo uma oportunidade de dar continuidade ao trabalho e achou melhor dar essa continuidade, essa oportunidade para que ele faça um bom governo. Sabemos que temos seis meses de governo, um prazo muito pequeno, uma equipe realmente sem experiência ainda no governo. O pessoal está errando, mas não errando assim porque quer errar, errando por falta de experiência. Eu achei justo dar esse voto de confiança ao prefeito e espero que vá fazer um bom governo daqui para frente. Tchau, tchau.